Dê uma chupeta a cada jogador, porque são meninos mimados, porque se eles amuam e não venham com a história do público. Porque se a questão do público é uma questão fundamental para as equipas grandes, então dê uma chupeta a cada jogador. Dê uma chupeta a cada jogador, porque se eles amuam e são meninos mimados e que não conseguem render com estádios vazios, então dê-lhes uma chupeta. Isto não é futebol chupeta, isto tem que ser futebol para profissionais.